Olá, alunas! Olá, alunos! Bem-vindos, então, à nossa vídeo-aula sobre o CONTE, que é uma das pessoas fundadoras da sociologia. Antes de começar ela, eu queria só explicar uma coisa, né? Nos vídeos anteriores eu tô falando, nossa, mas Rodrigo, você disse que temos três fundadores da sociologia, três autores clássicos, e de repente você vem falar de um outro cara que fundou a sociologia, que não falou deles, falou do Marx, do Weber, do Karl Marx, do Max Weber e do Emílio Durkheim. E quem é esse CONTE? Da onde ele apareceu? Ele tá falando de três, tem uma outra pessoa. Bom, vou explicar com muita calma essa aula pra vocês, tá? Primeiro, bom, primeiro eu vou mostrar a cara dele aí, né? Esse é o Auguste CONTE. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Então, veja bem, ele nasceu logo na Revolução Francesa, né? E ele nasceu na França, então ele pegou todo esse momento, né, que tava acontecendo a Revolução Francesa, que tava realmente surgindo a Revolução Industrial, né? Tava tomando muito fôlego a Revolução Industrial. Revolução Industrial, quando ele nasceu, já devia ter uns 50, né? Já tinha mais ou menos uns 50 anos. Então, a Revolução Francesa tinha acabado de acontecer. E aí, o CONTE, ele pegou esse momento e ele começou a perceber que precisava entender a sociedade europeia, né? Mas precisava ter uma ciência específica pra entender a sociedade europeia. Então, esse é o CONTE. A gente fala que ele é o pai da sociologia, né? O pai, o fundador da sociologia. Mas vocês vão entender mais pra frente por que que ele não é tão bem visto, assim, entre os sociólogos, né? E aí, por que a gente começa a chamar os outros, né? Os sucessores deles de sociólogo. Vamos lá. O CONTE, ele, então, ali, né? Ele acompanhou a transição conflituosa do sistema feudal para o sistema capitalista na Europa. O que que é isso, né? Então, o CONTE, ele tá naquele momento, tá na França, vivendo a Revolução Francesa, que é também do lado da Inglaterra, que tava acontecendo a Revolução Industrial, ele tava vendo a França, né? Se modernizando, no sentido de ser moderno, né? De se tornar moderno, de entrar na modernidade, tá vendo a Inglaterra também, né? Se modernizando. Tá vendo as pessoas saindo do camping pra cidade, tá vendo as pessoas mudarem o modo de produção delas, dos objetos, né? Das coisas, criar mercadorias para a venda, né? Tá vendo o lucro aumentar. Ele tá nesse momento em que o feudalismo tá acabando e o capitalismo tá surgindo, né? E ele acompanhou todo esse processo histórico, né? Dessa ideia de que, no capitalismo, vocês não vão ter fome. Na sociedade moderna, vocês vão ter uma casa. Vocês vão poder trabalhar 24 horas. Vocês não vão mais depender da natureza agora. Vocês não vão mais depender da natureza pra ter alimento. Que agora a gente produz alimento na hora que a gente quer. A gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, dentro de um galpão fechado. Então, tá tudo certo. E ele acompanhou esse momento extremamente caótico que foi esse processo. E ele viu que não tava se concretizando essas ideias, né? Não tava se concretizando essa fala. E aí, por isso que eu coloquei, né? Acompanhou a transição conflituosa. Ele tava tentando entender como é, então, que a sociedade francesa, E aí, por consequência, né? A sociedade europeia poderia, o que ela precisava fazer, Pra ela ter uma coesão interna, né? Pra fazer com que essa sociedade seja unida, né? O segundo tópico ali é esse, né? O conflito ocorre, né? Essa relação conflituosa ocorre, Porque falta consenso coletivo. Essa é uma palavra fundamental pro Conte, mas também pro Durkheim, Que o Durkheim vai ser o primeiro a pegar essa ideia. Um consenso coletivo, que gera a coesão social. O que isso quer dizer? Consenso. Todo mundo chegamos ao consenso. Todos chegamos a um consenso. Significa o quê? Que todos nós chegamos a uma mesma ideia, né? Então, todos nós temos uma mesma ideia do que é sobre aquilo. Ah, será que a gente vai ter aula às 10 horas da manhã? Ah, gente, às 10 horas não dá, às vezes é muito ruim, né? Então, todo mundo acha que é melhor ter aula a partir das 11. Isso, melhor a partir das 11. Então, chegamos a um consenso. Então, ele achava que, né? Não tinha um consenso do que deveria ser a sociedade francesa, né? Que era o que também a Revolução Francesa estava pegando. Porque, desculpa, o conflito ocorre porque falta esse consenso. Então, não tem consenso em quem deve ser governante, deve ser governado, em quem deve fazer o quê, qual é a função de cada grupo social dentro de uma sociedade. Então, essa falta de consenso é que gera o conflito. E como que a gente resolve isso, então? A partir do que ele chama de coesão social. O que é coesão, né? É algo que está coeso, que está unido. Então, se a gente tiver um consenso de como devem ser as coisas, a gente tem a coesão social. Se todo mundo concordar com as mesmas regras, todo mundo vai estar unido no jogo. Essa é a ideia dele, né? Então, para eu ter uma sociedade que está todo mundo unido, todo mundo tem que chegar a um consenso. A gente tem que chegar a um consenso, senão não há união. Essa é a ideia dele. Está na cabeça dele. Está começando a pensar nisso. Então, ele propõe, olha a proposta dele, explicar a sociedade e não fundar uma nova. O Alconte, ele não quer criticar o capitalismo, ele não quer criticar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Ele está ali para tentar explicar aquela sociedade, né? E ele está tentando fazer com que aquela sociedade dê certo. Ele está preocupado em fazer com que essa sociedade europeia que estava surgindo, essa sociedade francesa, no capitalismo, a partir da, como a base da sociedade é a fábrica, né? São as relações sociais que são fundadas nesses lugares, né? A partir da produção de mercadorias. Ele está pensando a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Ele não está criticando. Ele quer fazer com que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial dê certo. Ele quer fazer com que essa sociedade deixe de ser conflituosa. Então, é um momento muito desgastante, né? A gente vive um momento no Brasil muito desgastante também, né? De muito conflito social, né? A gente não tem um consenso. Temos classes distintas, não temos um consenso. O Conte vai dizer, olha, para a gente ter menos conflito, a gente tem que chegar em um acordo, tá? É isso que ele diz, né? Então, ele não está tentando, ele está tentando reformar, ele está tentando pensar numa forma com que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial dêem certo. É isso que ele quer, tá? Então, ele está tentando explicar isso. Mas aí, olha só. Ele propõe três... Olha só o que ele vai propor. Ele propõe o que ele chama de a Lei dos Três Estados. Ele diz que a sociedade passa por três estados evolutivos. Vocês já ouviram essa palavra antes, gente? Ela começa lá embaixo, num estado teológico. Depois, ela tem um momento de transição, que eles chamam de estado metafísico. E aí, por fim, um estado positivo. Vocês já viram isso antes, gente? Vocês já sabem mais ou menos o que eu estou falando, né? Esses estágios evolutivos, sucessivos. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Lá quando a gente pensou em antropologia. Ele vai usar essa ideia de evolução social, que estava muito na moda, né? Que a antropologia também se fundou pensando nisso. A antropologia também se fundou pensando nesses estágios evolutivos. Essa ideia de evolução também foi importante para a sociologia, importante para o pensamento do Augusto Conte. E a partir daí, ele começou a pensar a sociedade. Olha só. Então, a gente teria um primeiro estágio inferior, lá embaixo, em que ele seria politeísta, que a gente teria o politeísmo e o monoteísmo, né? Ou seja, a gente é governado muito mais pelos deuses, ou por um deus só, do que pela razão humana. Isso, né? Espero que nesse momento já comece a ser um pouco comum para vocês falar um pouco sobre isso, né? Falar de natureza, falar de Deus, e depois falar de razão, de ciência, né? Então, ele pega essa ideia mesmo, né? Então, quem... Lembra que eu falei lá no começo do bimestre, né? Na sociologia, Ah, ele saiu de uma mentalidade religiosa, ele veio para uma mentalidade comercial, financeira, científica, racional. É o Conte que está falando isso, tá? Então, o Conte está falando que a gente tem primeiro uma sociedade que é baseada em divindades, ou em uma divindade, né? Mas que busca princípios divinos para explicar a sociedade. Então, né? O regime político dessa época é a teocracia. Ou seja, o que isso quer dizer? É que... Esse é o momento da história da humanidade em que todas as civilizações se baseiam em preceitos religiosos para explicar a própria sociedade. Perceba, não é para explicar o mundo. Ele está preocupado em explicar a sociedade. Ele está preocupado em fundar uma ciência, mesmo que estuda a sociedade. Então, a gente tem esse primeiro momento das sociedades de todo o mundo. Do mundo, do globo inteiro. Aí, ele fala que tem um momento de transição entre essa sociedade que pensa essa mentalidade religiosa para a mentalidade mais a partir da razão e da ciência. Esse momento de transição, ele chama de estado metafísico. O que isso quer dizer? Onde a gente já começa a ter o pensamento racional, mas ele é muito abstrato ainda, né? É o surgimento da sociologia, é o avanço da razão sem apresentar provas científicas. Então, eu vou pensar como o mundo deve ser, entendeu? Eu vou pensar... Eu estou na minha casa e, a partir de mim, eu vou pensar o mundo, né? Então, eu já estou pensando um pouco racional, mas ainda estou... O que ele chama de sem provas, né? Sem provas científicas, né? Não é a partir da observação de todo o mundo, uma observação controlada, por exemplo, né? É a partir do que eu sinto. Então, como eu sinto o mundo e aí eu tento formular a hipótese de como o mundo deve ser. Esse é o momento de transição, né? Ainda começa racional, mas ainda é muito abstrato. Ele diz que o regime político mais importante desse momento é a democracia. O que é a democracia? Então, a gente saiu da teocracia, né? E a gente entra para a democracia, que é... Ouvir o outro, né? Democracia, não sei se vocês lembram na aula de Ciências Políticas, mas é a democracia, é eu ouvir o que o outro está dizendo. Não é ter um consenso ainda, mas é eu governar a partir do que o outro está me dizendo. A gente pode começar a pensar assim, para simplificar bem. E, por fim, que é a sociedade europeia, sociedade capitalista, sociedade moderna, que é o que ele chama de Estado Positivo. Positivo no sentido de positivo mesmo, no sentido de correto, de interessante, legal, né? Interessante não, mas legal, enfim. que é o predomínio da razão científica, racional e concreta. Ou seja, observação dos fenômenos sociais e elaboração de hipóteses. Então, eu vou fazer racional, mas eu vou basear no concreto, no que eu estou vendo, mas o que eu vou... é o momento do surgimento da ciência, né? Eu já disse isso entre vocês várias vezes, né, gente? Como funciona a linguagem científica, né? É a partir da observação, eu levanto hipótese, testo minha hipótese. No caso das ciências sociais, eu converso com um, converso com o outro, faço pesquisa, né? Eu faço questionário, levantamento de dados, as pessoas me respondem de forma mais objetiva possível. Nesse momento, eu não tinha nem essa ideia de conversar, tinha essa ideia de fazer pesquisas objetivas, né? Sim ou não? Questionário fechado, sim ou não? Você gosta ou não gosta? Faço esse questionário com todo mundo, eu falo, olha, 70% gostam de tal coisa e os 30% não gostam, né? Mas, é o momento, é o momento do progresso da sociedade. De novo, essa é a ideia, né? Que ele já discutiu, que é o Conte que está dizendo isso. Então, é a etapa mais evoluída e avançada da sociedade e o regime político, né? Que é o mais evoluído. É lógico que é o que está surgindo, que é o republicano, que é onde eu não só vou ver a maioria, mas eu vou votar para os meus governantes estarem no poder. Tá? Então, essa é a grande ideia do Conte. Existem três estados evolutivos. Por que a gente critica isso, né? A gente já viu, a antropologia já criticou muito isso. Lá na antropologia, na parte da... Oh, meu Deus, esqueci. No evolucionismo, na parte do evolucionismo, entre a antropologia, tem uma crítica à ideia de cultura do outro. Então, enxergar o outro como inferior, enxergar a Europa como superior. Tinha isso. O Conte faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. E aí, por isso que ele é muito criticado, né? Por quê? Ele funda, então, o que ele chama de ciência positiva. Que é a ideia de evolução que segue para algo melhor. De maneira irreversível. Veja bem, não tem como voltar. Ele disse que não tem como voltar atrás. Se a Europa está no ápice, não tem mais como eu voltar àquele lugar inferior. Porque eu estou nesse lugar superior. É uma etapa que supere a outra etapa visando o progresso. Gente, ciência positiva, ciência positivista. O Conte está escrevendo isso no começo de 1800, século XIX. O que está marcado na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Essa frase é positivista. Ela vem da ciência positivista. Fundada pelo Augusto Conte. Então, o Brasil é positivista nesse sentido porque ele está trazendo essa ideia de positivismo. A ideia de progresso. Se a gente tiver ordem, se a gente tiver controle, se a gente tiver consenso, se a gente tiver coesão entre as pessoas, se a gente tiver o consenso, a gente vai ter coesão, a gente vai ter a ordem e a gente vai ter o progresso. Essa é a ideia de uma sociedade moderna. Então, pá, estourou. A ideia de modernidade. O Brasil quer ser moderno. Vamos pegar as ideias francesas dos positivistas. Lógico que, enfim, essa tem uma visão, de novo, uma visão muito etnocêntrica, a gente já sabe o que é isso, que justifica a colonização. E olha só, o Brasil, desde aquela época, já sendo etnocêntrico, já favorecendo sempre os Estados Unidos, mas principalmente a Europa, nesse momento, do que a própria cultura. Então, essa é a ciência positivista do Augusto Conte. Essa é a forma que o Conte é a primeira pessoa a pensar em como analisar uma sociedade, mas ele ainda pega essa ideia dos evolucionistas lá da antropologia e traz para a sociologia. Aí a gente já vê os três antropólogos... Aí sim, respondendo a pergunta. A gente já vê os três sociólogos surgindo, que são pessoas que vão estudar as sociedades europeias e aí a gente vai perceber que as sociedades europeias, modernas, capitalistas, a sociologia vai estudar isso, mas eles vão fazer a crítica ao Conte em determinado momento. Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. Para finalizar, a função da sociologia para o Conte dar as respostas científicas para esse novo mundo. então ele funda a sociologia. No começo ele não chama nem de sociologia, ele chama de física social. Olha só, ainda pensando na física, na ideologia, ele ainda está muito conectado com essas disciplinas. Mas ele está entendendo que a gente tem que olhar a sociedade e dar respostas científicas, não religiosas, nem filosóficas. A filosofia está preocupada com outras coisas. A sociologia tem que se preocupar com a sociedade. Então a sociologia é a função dela interpretar a realidade para reformar a sociedade. ele está preocupando em reformar, fazer com que a sociedade funcione, saia do caos, tenha uma coesão social. É isso que ele está pensando. Então ele tem um projeto de sociologia, ainda baseado em uma ideia evolucionista, mas ele tem e aí a sociologia surge daí. Os outros três vão chegar a fazer um pouco mais a crítica a isso e olhar de alguma outra forma. Tentar se afastar um pouquinho do evolucionismo social, os outros três sociólogos. Mas ele é um momento que ele chama o pai da sociologia moderna. Criou o nome sociologia. Então a nossa aula de hoje é isso e até mais.